E aí viciados do Youtube, aqui é o Zed, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Prime É, agora vamos para a última missão É a última e mais estressante né, no caso, essa missão é muito chata Muito chata Mas fazer o que né, tentar pegar essa cartinha aqui em cima também é chata pra cacete Puta que pariu né, puta que pariu Mas vamos lá né, vamos tentar pegar Porque é tudo estressante, nesse vídeo vai ter tudo que é estressante do jogo, vai estar nesse vídeo Então, vamos lá né, beleza Tomar cuidado aqui né, com esses porcos maraditos Cara, essa missão é muito chata, porque ela vai estar muito hard Ela vai estar hard demais, ela vai estar tipo nível infernal, motherfucker Motherfucker, motherfucker bitch Então vai ser muito chato A gente vai ter que basicamente subir até a torre lá em cima Pra poder entrar no portal do boss Certo, nossa, consegui aqui na cagada pular aqui certinho cara Caguei fi, minha cueca tá toda cagada Depois dessa né, mas fazer o que? A gente tem que subir nas torres né, a torre lá em cima pra poder encontrar o portal Não é uma tarefa fácil, porque subir nessa torre é um inferno Bom, aqui vai ter Esse pequeno atrito aqui com gárgulas Nossa, pulei certinho Selo do imetro pra essa Nossa, do imetro né, mas fazer o que? Vamos pulando aqui Agora a gente vai dar uma pequena queda aqui Vamos ter um save point Cuidado com esses carinhas, esse carinha aqui ele joga maçã, esse filho de uma puta Filho da mãe, jogou uma maçã bem na minha cabeça Mas eu vou matar ele aqui E consegui, matei Agora, só tomar cuidado aqui com essa parte Que vai ter esse bicho aqui Nossa, caguei de novo cara, porque era pro bicho me matar né Mas fazer o que? Bom, aqui vai ter mais um save point Uma pequena trap com esse milho metálico aqui Só passar por ele aqui usando a sua invencibilidade E tudo de boa Bom, a gente pode se matar apertando Os dois O R e o L Mais o X, a gente pode se matar Porque eu acho que é uma boa Você se matar às vezes pra não ficar Perdendo tempo Ou seja, já se mata logo Como a gente tem vida que só o cacete Ô merda né, fiz merda agora Mas fazer o que? Quando a gente tiver pouca vida A gente vai poder se matar Certo? A gente pode se matar até quando a gente tiver três vidas É só apertar o L e o R Mais o X Que aí a gente vai se explodir A gente vai se detonar É tenso né É tenso Mas fazer o que? Agora tentar passar por aqui de novo Que é uma merda também Nossa Fiz cocôzinho de novo né Muito bem Muito bem Agora eu acho que eu vou conseguir passar essa porra Ah, tô puto pra cacete Toma aqui a cabeça Toma 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 Sou modafoker, tá vendo? Cheio de ódio no coração Nossa Deu pra você sentir meu ódio agora nesse pulo Nossa Eu tentando pular lá em cima Pegando um impulso com esse carinha aqui né Mas Beleza Aqui vai ter mais um save point Vamos pegar aqui Bom Acho que eu vou cometer suicídio cara Sei lá né Vamos tentar logo subir Se bem que vai ser meio perda de tempo né Porque eu só tô com a vida Eu acho que eu não vou conseguir subir lá em cima Mas vamos tentar né Essa aqui é a parte chata Dessa merda aqui né Essa aqui é a parte chata Por quê? Porque pra subir lá em cima vai ser uma merda Não Subir lá embaixo né Mas pra subir Vai ser muito Muito chato É a parte mais difícil Dessa merda Dessa fase É subir Lá em cima Onde vai estar o boss O portal pro boss O portal pro boss Que é uma coisa muito chata Vai ter muitos inimigos pra tentar encher o saco Entre outras coisas É que é muito chato também Vai fazer o que? Só cuidado com essas borboletinhas aqui coloridas Que elas dão um raio em você Um raio sônico Que você fica puto Puto porque o negócio Mesmo você matando Essa borboleta O raio ainda vai pegar em você Que é uma coisa filha da puta né Mas fazer o que? Ali vai estar a borboletinha Vai estar caindo uma chuva de flechas Que é uma merda também Vai ter um gárgula aqui Tudo pra atrapalhar você Se parecer que minha voz tá meio estranha É porque eu não tô muito legal Eu tô meio gripado e tal Nossa, olha o que eu achei aqui Ah, bom Já deve ter corrido Como aí Havia dizendo Como eu estava dizendo né Estava gripado Nossa Como vocês podem ver Tá ali em cima né O problema é essa arqueira Que ela ou vai te jogar pra baixo Ou vai te matar Que são duas coisas Bem chatas né Ou ela vai te jogar Ou ela vai te matar Outra coisa que eu queria falar né É que eu vou estar começando Vídeos no meu canal E tals Depois eu vou deixar aí na descrição Pra vocês poderem assistir depois E só né Vai ter vídeo de LOL lá Pra quem gosta E anyway Meu naiz tá meio ruim também Nossa Tô gripado É porque o tempo Tá muito estranho Cara Tipo Do nada Tá um friozinho Do nada Tá calor E não tem corpo Que aguenta né Você já fica doente Facilmente Ainda mais eu né Tem uma facilidade enorme Pra ficar doente Eu não sei porquê né Eu não sei porquê né Mas Ultimamente O clima Você não pode se esperar Muito do clima Porque Do nada Ele pode mudar Do nada Tá calor Do nada Tá frio E aí você já fica doente Bom Bom Já vou me matar Aqui mesmo né Já fiquei puto É bem estressante Cara Puta Que porra Estressante Subir nessa torre Cara Que bagulho estressante Né Mas vamos lá Quer saber uma coisa Eu vou pausar aqui Na hora que eu conseguir subir Eu volto Bom Voltei aqui Pessoal Vamos lá né Agora a gente consegue Agora a gente consegue Passar essa merda Aqui Vamos lá Depois de tantas tentativas Inúmeras Chatices E malditas Tentativas Eu vou deitar agora Eu acho que eu vou conseguir né Merda Já Nossa Já tô Já gravei umas 50 partes Disso aqui Cara Que é muito chato Ah Quer saber Vou passar aqui no ódio Nossa O pulo foi tão bugado Foi tão no ódio Que saiu tão bugado Que eu Não é Não sei nem o que explicar né Fazer o que Vamos entrar aqui no portal E agora é hora da treta Agora é hora da porrada O boss Ele Ele é bem fácil É fácil por partes Por exemplo Não tentem Estunar esse maluco aí agora Por quê? Porque ele vai ficar Tacando bola de fogo Campo de energia Esse boss aqui é o mais bosta Só que a gente fez ele ficar O mais Motherfucker De todos né A gente vai ter que ficar Batando ele assim Vai ter que ficar batendo nele O dano é muito pouco Mas A gente vai ter que fazer isso Né Por quê? Porque a gente Pegou ele por último É bem chato matar esse cara Porque ele A resistência dele é grande Pra caramba E demora Pra gente poder matar ele Como vocês podem ver Pra stunar ele Tem que ser 3 stun Ou seja Tem que ser 3 pulos na cabeça Que é uma coisa bem chata também E se eu não me engano Quando você for dar o terceiro Ele vai usar um grupo de energia Que vai te repelir E vai te jogar lá na puta que pariu Então É uma coisa muito chata Vocês tomem cuidado Fiquem batendo nele Quando ele for dar essa mordida Vocês dão um passo pra trás Que aí não vai acertar vocês E aí vai ser bem tranquilo O boss Ele não é tão Chato assim Como vocês podem pensar Pessoal Vocês não tentarem stunar ele Só ficar fazendo isso Que a batalha vai ser bem tranquila Vai chegar uma parte Que vocês vão poder stunar ele Ele né Que agora Nossa quase Normalmente Que ele for dar algum ataque Que você vai poder stunar Quando ele estiver tirando assim Que vai dar merda Então ele já stunar logo Bom Já vou matar ele logo Mata Mata Mora Mora Quando vocês ver se a fumacinha nele É que ele vai começar a jogar tanta bola de fogo em você Que você vai virar um espeto de churrasco Então mata ele logo Antes que de merda Conseguimos aqui Matamos o boss E conseguimos o último ingrediente Para a receita da Etna Isso conseguimos Matamos todos os boss Né Que tinham os ingredientes E agora conseguimos aqui Todos os ingredientes Para a super receita E agora chegou a hora Né De Ver O que que deu É Mas isso vai ficar para o próximo vídeo Porque Agora Eu vou ficando por aqui Mas conseguimos aí Todos os ingredientes da receita E agora a gente vai ter que preparar a receita Vai ter que fazer a receita Ficar pronta Mas cara Tipo A gente frita ogro A gente frita magos A gente frita porra toda Vou poder achar um ingrediente Para uma receita A vida é louca Mas fazer o que? Esse jogo aqui é bem Bem doido Minha voz Eu estou sentindo Que ela está um cocô Mas fazer o que? Então Foi isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Valeu Falou Um beijo E até a próxima Com mais vídeos de Prime Se gostou Se inscreve no canal E fui